Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto E do Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês a parte 2 aí, que no caso basicamente vai ser daqueles vídeos que eu vou estar mostrando pra vocês Aqui no caso eu estou jogando Minecraft aqui em lugares bem estranhos, beleza? E no caso mais uma vez é o Minecraft Pocket Edition e dessa vez é bem, bem surreal mesmo Porque basicamente como vocês podem estar vendo aí, esse cara aqui no caso eu peguei o vídeo no canal dele Ele é o desenvolvedor do Block Launcher, cara, isso é uma das coisas mais legais Ele rodou basicamente aí o Minecraft Pocket Edition num relógio, esses novos relógios aí que são relógios inteligentes aí Então no caso como vocês podem ver, basicamente ele vai até conseguir estar jogando isso, beleza? E é uma versão antiga do Minecraft aqui, tem vídeos mais recentes, mas esse aqui eu achei em melhor resolução Pra vocês estarem vendo, beleza? Então no caso eu espero que vocês gostem E mais uma vez, cara, no último episódio teve bastante like, eu vi que vocês curtiram pra caramba Então nesse vídeo vamos tentar fazer a mesma coisa aí e é nóis, beleza? Então muito obrigado realmente pelo apoio no outro vídeo Só lembrando também que se você for novo aqui no canal, cara, se inscreve aí Porque a gente está rumo aos 80k, então é isso aí, beleza, cara? Então bora começar a ver esse vídeo aqui porque é bem interessante, cara E no caso basicamente, cara, vai rodar num relógio Tem outros tipos aí também, então no caso eu vou ver se eu trago pra vocês nos próximos dias Então apoiem com o like aí, beleza? Então bora lá Bom galera, então bora lá, beleza? Como vocês podem ver, basicamente o cara ele está começando a se mexer E é muito pequeno, cara, só cabe os dois polegares dele basicamente na tela do relógio Já que é um relógio, obviamente, serve geralmente só pra ver horas Mas no caso hoje a tecnologia está muito legal, né cara? E como vocês podem ver, é uma versão antiga do MCPE Porque até está com uma textura um pouco diferente Eu acho que é por causa da memória do relógio Então no caso ele tinha que instalar uma versão antiga E cara, como vocês podem ver, funciona basicamente nem lag dali Porque a tela é bem pequena e ela é redonda, né? Geralmente você joga Minecraft em tela quadrada E como vocês podem ver, ali basicamente a gente tem a tela redonda E o botão ali de tipo da direção Ele quase tem uma parte que não aparece dele, cara E é bem interessante porque, mano, é um relógio, né cara? Então, como vocês podem ver Então como vocês podem ver, é bem louco aí Eu acho que vocês também gostaram, né cara? Porque, mano, está rodando no relógio Isso é sensacional, beleza? Mas então, basicamente, foi só isso daí mesmo Se você gostou do vídeo, dê seu like Se inscreve no canal, compartilha com seus furitos Muito obrigado a pouco, a gente são férias Rumo aí, galera, se tá cá a gente consegue Me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição Twitter, segue, Facebook E é nóis, beleza? Se não me engano ele está reproduzindo o som aqui do jogo Que, no caso, eu tenho no vídeo Por essa caixa aqui, cara Então que vocês podem ver Altas gambiarras aí mesmo E, cara, eu gostei pra caramba aí Eu espero que vocês também tenham curtido, beleza? Mas então é isso aí mesmo, galera Hashtag Missenka, hashtag Farm E todos os carais se encontram aí na descrição E é nóis, galera Valeu! Tchau! Tchau!